Meu filho, uma hora você vai ter que sair pra comer docinho. Quase mudar. Tá, eu deixo. Faz o que eu mexo aqui. Faz o que eu mexo aqui. Anda. Eu deixo. Vem cá. Vai cá. Vem aqui pra cá, meu filho. Pode vir. Meu, que boiolagem. Não é pra lavar a bagunça. Não, faz direitinho a mecha aí. Não, pra ter isso. Deixa eu fazer. Deixa eu fazer com direito. Não, para aí. Não, para aí. Mas não mostra minha bagunça pros outros, não. Que coisa. Deixa eu pintar o resto. Deixa eu pintar o resto. Deixa eu pintar. Só o tupete. Assim, o Andy, o tupete. Não, eu larguei. Não, eu larguei. Se pegar meu olho azul, não é como pra lente. Não, não pinta, não. Anda logo, deixa eu conversar. Olha, tem que, tem que... Tá ficando bonitinho, ó. Gabriel, tá amado. Que gatinho. Depois dessa, a Isabela... Ah, cala a boca, o Andy. Por que tu faz isso aí? Aqui. Vai. Vai. Mais ou menos. Não, mas não é pra sujar o meu guarda-roupa e a casa não, viu? Nossa, eu passo aí no meu dedo todinho. Passa tendo cabelo. Vai. Ficou legal. Mas eu vou comprar uns logo. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. 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 Vai, vai. Vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Tá bom, tá bom, tá bom. Deixa pra vocês... Não, meu, não, cacete. Tá bom. Tá bom, guarda mais. Tem mais gente chegando aí. Por que você não ganhou mais? Ok. Cadê seu pai? Cadê? Cadê seu pai? Cadê seu pai, cadê seu pai? Cadê seu pai? O Hermínio roubou o bolo Roubaram o bolo O Hermínio roubou o bolo O que que é isso? Ó, roubou o bolo é só uma imagem Amor, pode devolver o bolo Você roubou o bolo? Não foram eles Pinta o cabelo do seu pai, Gabriel Porque ele roubou o bolo Eu não Quem roubou o bolo? Jogaram o bolo no mar? Não, jogaram o alvo Nossa, eu usou o banheiro Nossa, eu usou o banheiro O rapaz, eu usou o banheiro Cadê o bolo? Suspeita, hein? Entra o sol no banheiro Você roubou o bolo? Não Vem, sumiu o bolo Quem sumiu o bolo? Que bolo? Que bolo? Se jogaram o bolo no barco Não, traz o bolo pra cá Deixa eu te... Traz o bolo Não, traz o bolo Não, traz o bolo Não, traz o bolo Que bom Até a próxima Tá com o bolo